Fala aí pessoal, aqui é o Saka trazendo para vocês o gameplay do Time Crisis 5 Ele é a versão arcade que vazou, saiu os dooms E eu estou usando o Wazerina para jogar no modo pistola Eu configurei aqui já o gatilho atira, o botão start bota crédito O botão de ombro aqui desabilita a mira na tela O analógico para a direita vira o pedal da direita E o analógico da esquerda usa o pedal da esquerda Vamos lá Vamos ver só aqui É um pouco confuso de início Realmente é tanto quanto confuso Se você se acostumar tem que botar para a direita e para a esquerda para atirar Vou ter que ficar corrigindo a mira com o botão de... Se não fica a adeus aliado Eu já tô acostumado já e isso já tô acostumado Muta de acordo com a mira com tempo Aqui eu vou tomar tiro que eu sei, não sei de onde propondo, propondo Eu estou atirando essa porra aqui, não vai explodir, não serve O Tracker também está enlouquecido porque eu estou mexendo Porque o receptor está na minha diagonal, em qualquer momento que eu faço ele desanima Deveria estar com o receptor no meio da frente O que é isso? Não é isso? O que ele é mais fácil? Ele é bem complicadinho Esse pedal é da palha pra caramba Agora essa parte que é chata Tiro certinho nos pontos Vou ter que pegar a arma agora Tá pra mudar o bote pro lado Um botezinho pro lado O que é que é que é que é que é que é? O que é que é? Tchau! E aí 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 Porra Pessoal é isso aí Eu queria trazer pra vocês aí o gameplayzinho do jogo, jogando muito bem Um vizinho No Razer Hydra bem configuradinho Bonitinho Se vocês gostaram deixem o like, se inscrevam no canal Até a próxima E valeu!